Boa tarde, gente. Eu sou o Vino, ex-jogador do Autosport, em 87, tive o prazer de ter sido campeão e joguei também no Santa Rita, aí na Paraíba. Sou nascido na Paraíba, nasci na Cândido Vargas e tive o prazer de jogar nessas duas aqui e ter sido campeão por elas duas. Hoje me encontro doente, eu tenho artrose no joelho e na cabeça do fêmea, onde eu tenho que fazer uma cirurgia, mas fui fazer a cirurgia desse olho esquerdo e nos exames foi constatado que eu estou com hepatite C. E estou tomando os remédios, estou fazendo o tratamento, então não posso operar ainda a cabeça do fêmea e botar uma prótese. E já passou da perna direita para a perna esquerda, e isso tem me feito sentir muitas dores. A minha esposa era enfermeira e técnica em laboratório, hoje ela não pode trabalhar porque está cuidando de mim, mas estou aqui, estou feliz e tenho certeza que vou ser curado em nome de Jesus. E eu agradeço àqueles que já me ajudaram e àqueles que puderam me ajudar. Muito obrigado por tudo, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Valeu!